Yes sir, building the bill for a 4 Dei a bideira, medusca Vambora Burguetino é burguesia Por ultimo comecei a ter pus adeus Comecei a sonhar com covas e campas Tem tantas rezas e tantas pragas Mas nem é legal nem é pepas É preciso ter suculose de deus imersial Embroque de deus e for real E é bonito e azar Senão tu tombas E tu tombas E tombas E vai estombando Enquanto a life continua E o andarino vai Come on Até me faz o prazerinho De fazer o risório na burguesia Não se não Não se não Está parecendo É o andarino poBileira Ai, fungometria, os macacos que me amordem, cagarei cagarola Um dia desce e sei lá, telefone a chamar Desliguei o botão da ignorância e decidi fazer o atendório Vamos lá, quem tá lá, quem tá ligado se possa ser É sempre um prazer fazer a fungometria consigo Olhando pra si faz-me lembrar Smirra's Power A.K.A. Masmirra Que a sua alma descansa em paz, missil Missilaina, missilusta Calmilha, descansina, impasória E eu não podia fazer a retirada sem antes dizer quem sou eu Independentemente de vocês ouvirem esta voz Mas quem fala pra vocês é Pai Diesel O presidente dos Estados Unidos do Viana Até dá-me vontade de rir hambúrguês Eu não tenho culpa Eu não sou culpado Eu não tenho culpa Eu não sou culpado Mais que culpa Mas que culpa Mas que culpa Mas que culpa eu tenho Eu não tenho culpa Eu não sou culpado